Viajar é bom, né? E pra quem segue a recomendação da Polícia Rodoviária Federal, que intensificou a fiscalização nesse feriado, a viagem pode ser mais segura e tranquila. Checar o carro antes de viajar é fundamental. Reduzir a violência no trânsito e proporcionar uma melhor sensação de segurança pra quem trafega nas rodovias federais do estado de Pernambuco. É fazer a revisão dos itens obrigatórios do veículo, o estado dos pneus, limpadores de parabrisas, porque tem previsão de chuva para o período. É importante também que quem for trafegar levando família, levando criança, que elas estejam nos dispositivos adequados. Então, beber conforto pra criança de zero até um ano, a cadeirinha pra criança de um a quatro anos e o assento de elevação pra crianças de quatro anos até sete anos e meio. Quem for levar o PET também, que faz parte da família, deve levá-lo ou com a guia de transporte, que acopla ao centro de segurança, ou na caixa de transporte pra que o PET também viaje em segurança. Com o carro revisado, quanto mais atenção no volante, melhor, porque nos feriados sempre tem mais veículos nas rodovias. De acordo com o DER, 300 mil pessoas devem pegar a estrada nesse feriado. A movimentação maior é pra quem segue com destino ao interior do estado, cidades do Agreste e Sertão, e também pra quem vai pegar a BR-101 sentido litoral. A operação da Polícia Rodoviária Federal vai até o próximo domingo, com atenção voltada principalmente pra quem dirige em excesso de velocidade e mistura álcool e direção. Nesse ponto da BR-232 no curado, os policiais rodoviários estavam a postos somente para garantir mais fluidez, sendo que quando é percebido algo de irregular, o motorista é parado e pode passar pelo teste do bafômetro. E lembrando que pra quem descumpre as leis de trânsito, a punição é certa. Aquele que insistir, que for flagrado cometendo transgressões no trânsito, infrações de trânsito, vão ser autuados, vão ser abordados, vão ser autuados, para que se conscientize através da autuação.